Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E mitos, eu estarei vendo com vocês agora um vídeo de um canal que eu também não conheço, mas vocês pediram muito nos comentários, que é o canal do Oni-chan. Eu acho que é assim que deve ser falar, né? Oni-chan, Oni-chan! Tu é gay, mano? Melhores memes do Oni-chan, tente não rir. E esse eu achei interessante fazer, porque é um tente não rir do mano tu é gay, é aquele meme que vocês estão gostando pra caramba. Esse daqui não é do canal do narrador piruleto, ainda vou trazer outros dele também, mas eu achei interessante fazer esse canal também, já que vocês pediram. E vamos ver se esse vídeo aqui, o compilado que esse cara traz é bem legal, e eu vou tentar não rir, beleza? Vamos ver se consigo cumprir esse desafio aí. Ou será que não? Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E reita, já sabe o esquema, a poderosa Black Shark está ali para você beijar à vontade, e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E se você já sabe o esquema do canal, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Vamos lá, vou tentar não rir. Vamos, deixa eu ver a sua espada. Por que é gay, mano? Você tá ficando doido? Tá ficando doido, velho. Eu tô gay não, mano. Porra! Não, não, não valeu. Ah, tô querendo muito ver você sentir a picada. Dói pra caramba! Ah! Pra falar a verdade, eu não quis viver tão empolgado em te ver sendo picado. Você nunca sentiu nada assim? Eu quero que você veja como é. Tá aqui? Não vai não! Quando ela pensa que você é fácil. Peguei, mano. Tu tá ficando doido, velho. Viado! Viadão! Viadão tu é isso, mano. Viadão! Ah, não! Ei! Ah! Mó! E se eu falar pra vocês que eu gosto de queimar minha bunda? É o quê? Como assim, p... Mamãezinha! Mamãezinha! Não só no Rio de Janeiro, agora em São Paulo também. E não são poucas pessoas que deram seus relatos, galera. Porque a região é bem grande, então tivemos relatos de pessoas de pau grande... E aí, quem, mano? Sacanagem! Cara, como eu ri disso, cara? Fala sério! Ai, caramba, eu tô de sacanagem, mano. E aí, eu tô ficando velho mesmo, putz. Ah, isso daí eu vi no narrador. E aí, pessoal? E aí, eu tô ficando velho. E aí? E aí? Se passa, é, boa. E aí, eu tô ficando velho. Eu ainda acho que nós deveríamos usar eles como baterias, para não desperdiçar material orgânico. Matrix? Isso já foi discutido. Não podemos correr o risco de algum medo. O que vocês estão fazendo aí? Peter, ou a Marco, a previsão do tempo de hoje é chuva leve. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Desse jeito. Já perdi já. Pessoal, acabei de chegar no supermercado e pedi para ele vender as coisas para elas. Mas ele recusou. Claro. Então eu fui inteligente. Eu cheguei nele e pedi se ele poderia me dar algumas coisas. Ele foi gentil comigo e me deu. Eu ganhei um macarrão, um arroz. Eu tenho um probleminha. Valeu pelo Vinicius e o canal dos Freitas, senhor Hernando. Valeu também o Alex Jr. Um salve para a prima do Alex aí, ó. Mia... Como que é o salve? Um salve para a prima do Alex, Mia Regaça. Um salve para a prima do Alex. Que pintão. Ai, caraca. Que belo pinto. Um pinto forte. Um pinto resistente. O melhor pinto que você já viu. Que pinto. Você acha que existe pinto melhor? Você pinta como eu pinto? Se você pinta como eu pinto, pintaria pintos com cor de pinto? Não. Eu, hein? Aí a minha mãe me liga. Meus amigos. Ah. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É aí? animatório Oh my god. What the f- What the f- Hello! Que merda! Realmente! Bish. porra sacanagem, sacanagem maldade cara, isso não se faz maldade pode crer meu parceiro, agora eu vou te dizer eu bato uma punheta pensando em você o que você tem na cabeça sua vagabunda? sua canalha, seu lugar é fazendo vídeo de como cagar na casa da amiga nossa, não demora cala a boca, vacia cala a boca essa menina aí gosta de pagar boquete confere garoto francês ou tradicional? você tá falando de comida? oh, que fofo, eu quis dizer beijo tá dizendo que quer ter uns amassos comigo? isso mesmo querido, será que consegue lidar com isso? você já foi beijado, não foi amorzinho? não seja ridículo, claro que eu já beijei mas que porra é essa? porra, vou tentar fazer isso com a minha mãe porque eu sou técnico em mulheres ou é melhor que seja mesmo porque tô afim de um amorzinho gostoso hoje à noite não lembra não lembra? não lembra? não lembra? o primo dele falou mas você não era o hétero, mano não, mano, não cuida essas paradas não, tá ligado, mano? não é ter coisa de gay, mano tu tá ficando doido, mano? sua voz tá diferente tu que beijo comigo, tá ligado, mano? tu que é gay, mano? aí eu falei mas gay não é o que come, mano? aí ele falou mas quem é o gay então, mano? eu falei o que deixa, mano? e tu que deixou, mano? é verdade quer dizer, às vezes não quando você bate dezesseis no mesmo dia e o seu, enfim, ainda fica duro tá, eu me lembro do seu seu calteado tudo o que mantém de pé é o poder da sua vontade o que já aprovou ai, caralho eu sou branco eu sou branco eu sou branco eu sou branco eu sou gay mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? cara, esse daí eu já não entendi a graça eu beijei ele, do nada ele deixou, né? eu falei, mano, tu é gay mano, esse cheiro na moral, cara não 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 o que ele deixa? o que ele está em vez de não não o que ele deixa? tá aí, caralho esse daí foi o Oni-chan gostei do canal do cara gostei dos compilados embora muitos aqui eu acho que não teve muito a ver com o tu é gay mas, né? mesmo assim, foi muito engraçado eu gostei do compilado então você já me ganhou também por causa disso aí de inscrito no teu canal, beleza? e o link desse vídeo do Oni-chan está lá na descrição do vídeo pra vocês ir lá deixar o like também e assistir o canal do cara e se vocês quiserem que eu veja mais vídeos do Oni-chan é só vocês deixarem aí nos comentários qual tipo de vídeo ou qual vídeo, melhor dizendo que vocês querem que eu veja que tem muito tente não rir no canal dele que eu percebi tá bom? é só vocês deixarem entrem em consciência entre vocês, é claro né? pra eu ver qual ah, Alexandre, eu quero esse daqui aí vem os outros também bom, vamos ver se é bom então, opa vamos ver se o Alexandre vai gostar desse aqui então, todo mundo comendo aquele dali é aquele que eu vou assistir desse jeito aí tá combinado então, beleza? muito obrigado a todos abenem mais vídeos até a próxima e valeu! WOOOOO fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do negão mas ao mesmo tempo ficou tão assustado que correu HA 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 não tô sabendo de espada nenhuma ah, NONONONONONONO desculpa, desculpa olha a espada, espada! RUNGE! AAAAAAAH, o atalho! HA 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 Alessandri Manria